Eu era Raul e tu é o filho do Meme Negão não vem pagar um sapo Mas na roda que estão na pista de esculacho Tá ligado ao campeonato Tu busca o teu espaço Mas tá ligado o teu espaço Tá opaco Se liga aí negão tu não representa Tá ligado é desse jeito Tu acha que não é fácil